E olha só gente, o mercado de trabalho tá cada dia mais concorrido. Quem tá procurando emprego sabe muito bem do que eu tô falando, viu? E muitas pessoas encontram uma saída rápida e bastante eficaz pra isso. São os cursos técnicos. A procura por eles tem crescido bastante aqui na nossa região. É uma união aí de investimento na carreira e também visão lá pra frente, lá no futuro. O sonho do Nicanor já é antigo. Desde os 5 anos de idade ele falava que iria trabalhar com computadores. O tempo passou e ele veio parar aqui, no curso de informática. Meu objetivo é fazer alguma faculdade pra fora da cidade, pra fora do estado. Uma estadual, uma federal. Mas eu preciso de uma renda fixa. Então eu necessito de um certificado pra eu poder abrir uma empresa. Mas não só isso, mas como é atribuir a cada vez mais me aprofundar no mundo da tecnologia, ter mais conhecimento ainda. A área da tecnologia da informação é uma das mais procuradas. Em Arasatuba, o curso cresceu 30% em dois anos. Normalmente, a maioria dos alunos são homens. Mas a Flávia tá aqui pra contrariar isso. Eu sempre gostei de informática e eu quis me aprofundar mais. E nunca tinha tido a oportunidade de ganhar bolsa. E hoje eu estou fazendo o curso. Nos últimos seis anos, a procura por cursos técnicos cresceu quase 90% no Brasil. E isso tem um porquê. Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, é preciso uma formação mais rápida. O que a maioria dos alunos dessa sala quer é a independência financeira. Eu busco me profissionalizar pra arrumar um serviço. A procura por profissionais de nível técnico cresceu 15% no país em relação ao ano passado. Tem muita gente que aposta nos cursos como uma forma de encontrar emprego mais rápido. Você já trabalha? Ainda não. Estou à procura. É por isso que eu busquei esse curso. Entendeu? Pra buscar esse lugar no mundo. Ele trata especificamente da técnica de trabalho, né? Ou seja, da operação do trabalho. Que é onde hoje o mercado tem uma necessidade maior de mão de obra. E aí sim, depois disso, obviamente que é importante que a pessoa busque uma graduação. Mas eu acho que pra se inserir de imediato no mercado de trabalho, o curso técnico, sem dúvida, é uma porta mais do que facilitada pra essa entrada. É, é o pontapé inicial. Tem que planejar a carreira, pensar lá na frente, começar por agora. Tem muita gente aí que mesmo com nível superior não consegue emprego. Então imagine quem não tem, né? Então essa é uma alternativa bem legal. Existem aí cursos técnicos gratuitos em alguns locais aí do nosso estado. Tem também os que são pagos. Normalmente são bem mais baratos do que faculdades. Enfim, tem que pesquisar, tem que se informar e buscar conhecimento sempre pra ter uma carreira, um futuro bem melhor e muito mais promissor. Combinado?